Galinha Pintadinha em Uma Nova Amizade Era um lindo dia no parque. O pintinho amarelinho estava muito animado para ir na gangorra, jogar futebol e brincar de pega-pega. Mas o galo falou, parece ótimo, mas eu vou descansar um pouco. A galinha completou, pode ir brincar, nós estaremos logo aqui. O pintinho sentou na gangorra, mas sem ninguém do outro lado, não tinha graça. O pintinho amarelinho pegou uma bola de futebol e começou a brincar. Gol! Ele gritou. Mas ninguém estava assistindo. De repente, o pintinho teve uma ideia. Pega-pega! Tá com você! Percebendo que não dá pra brincar de pega-pega sozinho, ele foi até o laguinho. Oi, meu nome é pintinho amarelinho. Qual é o seu? Meu nome? Meu nome é Maria Laranjinha, respondeu a pintinha. Que nome bonito! Eu adoro jogar pedrinhas na água. Posso brincar também? Claro! Disse Maria. Pintinho amarelinho, é hora de ir para casa. Podemos brincar juntos semana que vem? Sim! O pintinho estava tão feliz. Fazer novos amigos é fácil. E ele mal podia esperar para brincar com ela de novo. E aí? Queremos saber se você gostou. Deixe sua opinião. Inscreva-se! E aí? E aí? E aí?